Música Os incentivos às petroleiras voltaram a ser tema de debate em Brasília. A medida provisória concede vários benefícios tributários às empresas de petróleo e gás natural. O plenário da Câmara segue discutindo a medida provisória que concede incentivos às petroleiras. Entre outras coisas, o texto cria um regime especial de importação de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Na última quarta-feira, o plenário aprovou o texto base da MP. O texto é do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e pede que as novas regras passem a valer a partir de 1º de janeiro de 2018. A MP permite ainda o parcelamento de débitos de 2012 a 2014. Esses débitos são por causa da diferença de interpretação entre a Receita Federal e os contribuintes. A Receita autuava a empresa sobre o valor total do contrato, enquanto o contribuinte considerava um percentual apenas referente ao afretamento. Os deputados não conseguiram chegar em um consenso na última sessão. O que reformará profundamente a exploração de petróleo e gás no Brasil, recolocando o nosso país no cenário internacional de exploração e recuperando parte do tempo perdido que tivemos na tramitação do processo de concessão para partilha. Esse equivocado processo, que levou o Brasil a uma paralisação total de suas prospecções e sua exploração, precisa ser posteriormente revisto. Mas imediatamente o que fazemos com essa medida 795 é dar competitividade à indústria nacional e ao cenário nacional de prospecção e exploração de petróleo. É uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Ela isenta todo e qualquer pagamento de imposto sobre importações. Número 2, ela isenta todo o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas de petróleo. Número 3, ela introduz um refis para as dívidas que as empresas de petróleo tinham. A soma de tudo isso dá algo em torno de 980 bilhões de reais. Todos sabem que o roubo na Petrobras do governo foi 500 bilhões, então é a metade do que se fala aqui. E que os impostos que serão tirados da importação de equipamentos, são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Vamos à segunda parte da edição especial de hoje. Hoje nós estamos recebendo o professor Luiz Otávio Palhares, que é o dirigente pleno aqui da faculdade, da FUNVIC. Aqui é a faculdade de Pindamonha Gaba. Não atende só aqui em Pindamonha, tem colégio em Mococa também. Mococa também. Faculdade também. Faculdade também. Uma belíssima obra. Não sei se o senhor imaginava que Deus ia lhe abençoar tanto, de chegar a tanta ampliação assim, professor. Não, por mais que nós sonhemos, os nossos sonhos não alcançam os sonhos de Deus. Realmente Deus tem surpreendido a gente. E nós pensávamos no projeto em Pindamonha Gaba, hoje já está estendendo na área de educação para a cidade de Mococa e na área de esporte para várias cidades do estado de São Paulo. Então, isso nos surpreende realmente e a gente vê como a mão de Deus é abençoadora. A bandeira da FUNVIC está nas camisas dos nossos atletas mais importantes na área do vôlei, no ciclismo. A gente tem títulos aí graças a esse apoio que a faculdade presta. E agora lançamos uma equipe de basquete feminino na cidade de Itu. Então, temos agora para disputar a Liga Brasileira, a Liga Nacional. Devem ser moças muito altas. São altas. Professor, fazer o bem não importa quem. Hoje temos muitas pessoas assistindo, sonhando também que possam chegar a concluir seus cursos aqui na faculdade. Mas tem gente que está lá em casa preocupada, falando assim, como é que vai fazer? Porque o meu dinheirinho anda curto. Como é que é o sistema de bolsas aqui? Eu já estive na condição desse telespectador ou nesse possível candidato aos estudos no próximo ano. Mas eu posso dizer assim, a FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã, sendo uma fundação educacional, ela sempre foi voltada à preocupação de como o aluno, como incluir o aluno no projeto educacional de nível superior. Então, nós fizemos, nós tivemos o primeiro acordo governamental, foi com o governo do estado de São Paulo, o programa Escola da Família, que foi em 2013, segundo semestre de 2013, assinado, preocupado com a inclusão do nosso aluno. E a partir dali, aquele aluno tem uma bolsa de 50%, 50% da nossa parte, 50% por parte do governo do estado, e ele não tem custo nenhum em relação a isso. Nós fomos a primeira instituição do Vale do Paraíba a fazermos isso. Depois nós caminhamos mais um pouco. Lançou o ProUni em 2005, e nós fomos a primeira instituição a abraçar o projeto ProUni. Mesmo sendo uma fundação educacional, abraçamos o projeto. Onde ele, classificado pelo Enem, ele pode ter bolsa de 50% até 100%. E aí nós oferecemos algo a mais. E no ano de 2007, nós abrimos um programa de bolsas da instituição. Então, o programa de bolsa da instituição, Bolsa Funvic, onde nós oferecemos vários tipos de bolsa. Inovamos recentemente com a Bolsa Município. É a bolsa que nós assinamos um convênio com o município parceiro, e o aluno desse município, ele já ao entrar na Funvic, ele ao se matricular, ele já tem uma condição toda especial. Não quer dizer que ele vai ter assim, ele vai juntar um pagamento, que ele vai protelar como um financiamento. Não. Ele já tem uma condição de bolsa que varia entre 20% a 30%. Só por ele estar, fazer parte, ou residir numa cidade parceira do município. A maioria das cidades do Vale do Paraíba hoje são parceiras do programa. Não só o Vale do Paraíba, litoral norte, serra. E nós temos esse programa. Esse é o programa inicial, de introdução. Onde lá no processo seletivo, ele entra lá no programa, e ele já pede o tipo de bolsa e confirma aqui, quando ele se matrícula na instituição. Depois nós temos o programa de bolsa social. Bolsa social inclusão, que analisa a condição financeira socioeconômica do aluno ou da família. E, de acordo com a condição, pode ser oferecido bolsas de 30% a 100%. E depois nós temos o programa de bolsa social especial. Esse programa de bolsa especial varia de 50% a 100%. Também passa pelo SAC, Serviço de Assistência Social, onde um assistente social vai analisar os documentos e verificar a necessidade dele, e aí ele disponibiliza de bolsa. E, além disso, temos o FIES. Temos um convênio com o FIES, onde possibilita o financiamento estudantil. Temos programas de financiamento privado, assinados com convênios com bancos. Então, hoje eu posso dizer, Cataldi, não tem como não estudar. Não estudar quem não quer. E a FUNVIC, ela é percussora e ela é uma das pioneiras em oferecer bolsas. Hoje eu posso afirmar com segurança. Ela é a instituição que mais oferece programas de bolsas da nossa região e uma das mais do país. Então, você tem a oportunidade. A FUNVIC te proporciona a inclusão, ou seja, a possibilidade de você estudar e fazer um curso de nível superior, e, aliás, um nível superior com qualidade. Para o espectador, um dos maiores educadores do mundo, um brasileiro, Anísio Teixeira, ajudou a fundar a Unesco, que é o braço educacional da ONU. E eu, hoje, quando venho todo dia fazer aqui o programa, participar, passo para uma sala Unesco, aqui dentro da faculdade. Está aqui um grande educador brasileiro que trouxe a Unesco aqui para o Brasil e colocou dentro da universidade. Tem uma representação da Unesco aqui, professor? Sim, hoje nós temos um organismo vinculado à Unesco, que é a Federação Nacional das Associações, Centros e Clubes Unesco. Eu sou responsável, eu presido essa associação no Brasil, essa federação no Brasil, e ela é responsável pela implantação dos clubes Unesco. E a FUNVIC é o primeiro clube Unesco. E pela VUFUCA, que é a Federação Mundial dos Clubes Unescos, nós fomos agraciados e reconhecidos como universidade piloto para os projetos da Unesco, divulgação dos ideais, objetivos da Unesco, no Brasil. Então, a FUNVIC, ela oferece algo especial. Ela é reconhecida, eu falo certificada, reconhecida internacionalmente, às vezes as pessoas... Mas e no Brasil? Também no Brasil. De nota de 0 a 5, que classifica o Ministério da Educação e o INEP, nós temos nota 4, para uma instituição privada chegar a nota 4, só quem é educador sabe como isso é difícil. Então, isso é um alto nível de aprendizagem e de qualidade dos seus cursos. Mas o reconhecimento internacional também faz a diferença, porque eles lá estão, me desculpe falar, mas eles estão à frente no sentido de educação. Os dados aí confirmam isso em relação a todas as projeções que a própria Unesco faz. Então, para nós é uma alegria muito grande poder trazer um projeto Unesco para Pindamonhangaba, para a nossa região metropolitana do Vale do Paré e Bilitoral Norte. E nós estamos aqui para ajudar, construir e ajudar a transformar a nação brasileira. E nós aqui, para agradecer todo esse empenho, essa iniciativa, professor. Parabéns. É uma outra observação que eu acabei não falando, mas a FUNVIC é a primeira instituição, falando em qualidade de ensino, é a primeira instituição da nossa região e do Brasil a ter todos os seus cursos com a metodologia ativa de ensino. O que é isso? O PBL. Nós temos uma, é o FUNVIC Educação Híbrida, onde nós temos salas invertidas, uma educação de qualidade a nível de Harvard, a nível das melhores universidades do mundo. Então, ela é a primeira instituição na nossa região e uma das primeiras do Brasil a implantar esse sistema de qualidade, atendendo o pedido da própria Unesco e atendendo as perspectivas do mercado de trabalho. Que é para formar um profissional que a empresa possa ver nele, aquele que busca, investiga, resolve problemas, traz soluções. E a FUNVIC, ela é pioneira nesse sentido. Muito obrigado, não só pela entrevista, mas também pela obra que é conduzida com a sua energia, sua força, claro, com a inspiração divina. Minha gente, o Ministério Público Federal anunciou que vai devolver pelo menos 600 milhões de reais para a Petrobras. A estatal firmou um acordo de colaboração nas investigações da Operação Lava Jato. As notícias que são destaques durante a nossa semana, você confere aqui no Giro News. Ok, então vamos aos destaques. Agora em dezembro, aumenta o movimento no comércio de todo o país e da nossa região também. Por isso, a Polícia Militar reforçou a segurança para esse período de compras de Natal em São José dos Campos. A operação acontece em duas regiões da cidade, onde o fluxo de consumidores é maior. Na Central, com 70 policiais, e na Sul, com outros 30. O reforço acontece das 8 horas da manhã à meia-noite e meia, em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e com a atividade delegada. Segundo a Polícia Militar, mesmo com esse reforço, é importante ficar atento a algumas recomendações, como evitar andar com bolsas nas costas e contar dinheiro em público. Assembleia Paulista aprova lei que modifica e facilita a inclusão dos nomes dos consumidores no cadastro de proteção. A decisão agora segue para a sanção do governador Geraldo Alckmin. Sim, e o novo projeto determina que a inclusão do nome do consumidor em cadastros ou bancos de dados só possa ser feita após a comunicação por escrito, que deve ser comprovada por meio de um aviso e recebimento assinado. Para os órgãos de defesa de direitos do consumidor, o projeto vai trazer prejuízos à população. Já a Associação Comercial de São Paulo e o SPC Brasil dizem que a lei anterior trazia muitos gastos e favorecia os maus pagadores. O sinal analógico não foi desligado totalmente no dia 29 de novembro, como estava previsto. Agora, a população do Vale do Paraíba terá um novo prazo para se preparar para o corte analógico. Isso mesmo, a gente recebeu autorização para o desligamento. Então, o desligamento iniciou na data prevista, que era dia 29 do 11, e ele vai ser encerrado no dia 17 de janeiro, quando todas as emissoras só poderão operar no sinal digital. Especialistas afirmam que os brasileiros têm dormido 25% menos do que um século atrás. Na correria do dia a dia, muita gente acaba convivendo com essas dificuldades, acreditando serem normais em uma vida com pouco tempo para descansar. O problema é quando as dificuldades para dormir se tornam constantes. A insônia, que afeta 80 milhões de brasileiros, acaba muitas vezes afetando a disposição e a produtividade no trabalho. O nosso cérebro cansa, o nosso organismo cansa. Imagina se você tem 10 baterias. Essas 10 baterias, para você usar durante o dia. O que acontece no final do dia? Essas baterias estão descarregadas. Se você não carregá-las, as 10 baterias, o outro dia você vai ter um déficit. Vai ter 5 baterias carregadas, 3 baterias carregadas e você não vai render daquela forma. Então, é importante dormir. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal reporterosetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Legenda Adriana Zanotto